E agora então a homenagem de Carlos e Alessandro a Leandro Aquino Domingão E agora então a homenagem de Carlos e Alessandro a Leandro Aquino Domingo E agora então a homenagem de Carlos e Alessandro a Leandro Aquino Domingo E agora então a homenagem de Carlos e Alessandro a Leandro Aquino Domingo E agora então a homenagem de Carlos e Alessandro a Leandro Aquino Domingo E agora então a homenagem de Leandro e Leonardo, filhos da dona carne do senhor Belino Reunidos aqui com Sérgio Reis, Roberta Miranda, Jean Giovanni de Paulo e Paulino Com todos os músicos numa homenagem que é uma única voz Uma só voz para uma pessoa super especial Que vai estar sempre presente na memória e no coração do povo brasileiro Leandro